Música É isso ai meu irmão, o bala é todo mundo Pensando que é Que é a moto do malandro Tá piscando, tá gravando irmão Já tamo nós aqui na correria das entregas A bichona E você tá no canal Barbeiragem Poço de Caldas Fizemos uma entrega aqui Coisa simples, dois maços de cigarro E agora vamos embora De volta pra sede E vocês ai pessoal, como é que tá Tudo tranquilo Tudo de boa Tudo na santa paz Então tá bom Comigo também tá tudo ótimo Tamo trampando né cara Se tamo trampando tá de boa Se tamo com saúde tá de boa Tá tudo de boa Tá tudo de boa É pessoal Tamo ai na luta e na correria Mandar um salve pra todos ai Que assistem o canal Barbeiragem Poço de Caldas Todos ai que curtem os vídeos Muito obrigado ai os parceiros ai Em breve a gente vai tá de volta ai fazendo Dando aquela moral ai nos canais É só pegar uma folguinha É só pegar uma folguinha Porque agora eu tô trabalhando assim cara Eu tô trabalhando de domingo a domingo Como diz o nosso Disse o nosso irmãozinho de F86 As minhas férias foram longas Então eu infelizmente Agora eu preciso trampar velho Preciso Dar um gás Se não complica Ih embaçou Que que porra é essa Blitz Você vai parar ai Você vai ficar parado ai Olha o cara meu O cara tá me dando fechada Na Blitz velho Vê se pode um negócio desse É cada uma viu Que não dá pra entender Porra mano Dando fechada na Blitz mesmo Ah vai se ferrar mano Ali é pra entrar um veículo por vez Eu tava fazendo O contorno pra entrar O cara Fechada na Blitz velho Vê se pode um negócio desse Ah vai se ferrar meu Tá foda viu É isso ai pessoal Foi um videozinho curtinho ai Já tamo de volta aqui na sede Muito obrigado ai Pela presença de todos vocês É nóis tamo junto